Já que falamos de arte no bloco anterior, agora a gente vai conhecer um artista famoso da nossa região. É o Profeta das Cores. O artista que pincela seus traços tão característicos, também já pintou o muro em Rio Preto, é conhecido como o Profeta das Cores. Aí eu comecei a ser o Profeta das Cores quando eu vim pra cá, pra Rio Preto. Cheguei aqui, não tinha empregado nem nada. Eu arrumei uma carroça pra catar papelão, reciclagem, pra ver se eu ganhava um dinheiro. Primeira coisa que eu saio com a carroça, quando eu vou passando numa caçamba, carrinho vazio. Eu vejo aquele monte de lata de tinta. Eu falei, ué, ele falou, o Profeta, você quer pintar o quadro aqui nessa placa aqui pra mim? Eu falei, pinte. Aí eu pintei o Cristo, uma semelhança de um Cristo. Eu não sei como é que eu consegui, porque eu fiz com tanta perfeição e o povo comprou. Ele é ágil na pintura e do abstrato nascem símbolos e referências de situações inspiradas em tudo o que já viveu. É uma coisa que vem, de repente, na cabeça. Eu faço cada coisa que é um mistério. Eu não aprendi. Não entrei numa faculdade. Eu não... Como é que se chama? Não entrei numa faculdade pra aprender a pintar. Ele ficou internado em um hospital psiquiátrico por 22 anos. A história dele serviu de pesquisa para o longa Bicho de Sete Cabeças, que contou com a participação do Rodrigo Santoro. Que era ali o lugar que não sortava ninguém. Era ali o lugar que dava a injeção, aquela tal de Sossega Leão. O cara ficava tremendo assim. Vários anos. Vários anos. Se já pensou, você com 22 anos, lá dentro, quando você sai, você sai bobo. Você perdeu a mocidade. Vou fazer o quê? Eu vou passar a corda no pescoço ou não vou passar a corda no pescoço porque eu não sou bobo, não sou louco. Com tudo o que já viu e viveu, o profeta das cores é simples e humilde, guardando no peito uma vontade de espalhar o bem. A mensagem que eu desejo é que esse mundo seja melhor. E vamos buscar Deus, só Ele, o único Cristo, salvador, que pode minimizar essa violência.